Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, hoje o vídeo é da Dodge Ram, é isso aí galera, quem tá acompanhando nosso trabalho, nosso canal, já viu essa caminhonete por aqui, né, é uma Ram 2500 Heavy Duty, acho que é 2008 se eu me engano ela, já veio aqui, já fizemos vários vídeos dessa caminhonete, testando ela, tirando caçamba, mostrando, enfim, vocês acompanham o canal, vocês pegam aí o início da transformação dessa caminhonete, já fiz um vídeo dela tirando aqui, explicando um pouquinho do que a gente fez, correto? Vou passar aqui o que foi feito, agora já tá bem andado aqui o projeto, tá na finalização, então vamos lá, nós fizemos o chassis dela igual ao original, correto? Então a gente pegamos aqui a chapa, inclusive a gente fez a chapa dessa parte do chassis mais grossa que essa aqui, que é o original, correto? Então essa daqui era aqui ó, então a gente desencravou todo o suporte que tá encravado aqui, que era essa parte aqui, e veio essa parte pra cá. Então tiramos essa peça daqui, levamos pra lá, fizemos, pedimos pra fazer a dobra, né, conforme material e conforme espessura, até o peço meio exagerado, a gente pede até um pouquinho mais grossa, então essa material aqui, a chapa é mais grossa. Aqui na solda, unimos ela e colocamos o reforço, tá vendo? É uma luva de união aqui ó, pra travar, então a solda ficou aqui no meio, foi excelente, não tem risco nenhum de abrir trinco, né? Tiramos o batente, que era na frente, trouxemos pra trás, inclusive aqui, olha, esse suporte, esse suporte era original, né? Aqui ó, suporte original, mantemos o suporte original, foi tirado de lá, foi passado pra trás, esse mantemos. Aí eu comentei com o cliente e falei, olha, vamos deixar esse suporte aqui, né? Porque se a gente for tirar esse suporte aqui e colocar ele aqui, ele não vai dar o tamanho, a gente tem que recortar tudo ele e fazer. Então optamos fazer um suporte novo e deixar esse suporte original. Futuramente outro cliente, ou ele mesmo quiser voltar ao original, tá fácil, é só tirar daqui e voltar aqui, tirar de lá e voltar pra cá, né? Fizemos o escapamento, daqui pra trás já era o escapamento original, original dele, né? E a gente aumentou e fez o sistema mais pra trás, que era as bocas dele aqui na traseira, correto? O estepe aqui vai se manter original, porque a traseira é original. Fizemos os suportes, né? O escapamento. O suporte do morcedor deixamos original, teve que colocar o rolamento do rei, fizemos o suporte do rolamento do rei, correto? Teve que aumentar, aumentou bastante, né? O suporte do morcedor foi fabricado, né? Estamos aguardando chegar agora a peça daqui do jumelo dianteiro, pra colocar o suporte aqui. Porque depois daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na oficina, levar a caminhonete lá, colocar a caçamba em cima, né? Ver a fixação da caçamba, fazer o tratamento do chassis, fazer a pintura e depois, finalizando, né? Fazer a pintura da caçamba e pra entregar pro cliente. Vamos ver mais alguma coisa que a gente fez nessa caminhonete. Diferencial veio pra trás só, não teve que mexer nada. Diferencial, né? Freio, não teve que mexer nada. Suporte do cabo de aço também, teve que fazer aqui. Tem que refazer um pedaço do suporte do cabo de aço. Chicote, vai ter que mexer, chicote da fiação toda traseira, né? Boca de tanque. Chicote, nós aproveitamos o mesmo. Ah, tubulação, tubo, né? O tubo dentro aqui, olha. Esse tubo é original, correto? Fizemos também tubular, igual ao original da fábrica. Nariz meio escorrendo. Vamos ver o que mais. A caçamba, né? Que precisou da caçamba. Pegamos duas caçambas longas, né? Essa é uma caçamba curta, porque ela é quatro portas. Pegamos duas caçambas longas e emendamos. Fizemos uma caçamba mais longa ainda do que o original. Então, é duas caçambas longas. Ela tá com três metros por dentro, três metros e cinquenta, se não me engano. O cliente vai mexer com som, né? Ele tem uma loja de som. Então, ele vai fazer a divulgação do produto dele nessa caçamba. Vamos ver o que mais. Ah, caninho de freio. Deixa eu aumentar o cano de freio, né? Porque ele para aqui. Tem que aumentar a tela atrás. Até pronto o suporte já. O caninho tá aqui no jeito. Vamos ver o que mais. O escapamento eu já falei, né? Aqui o eixo só vem para trás. O tanque lá também eu já falei. Aqui já também falei. Bom, galera. É isso aí. Acho que não tem muita mais novidade aí. Vamos passar para vocês. Passamos o passo a passo. Logo, logo tem as caminhões. A gente colocando a caçamba em cima. Correto? Para ver o fio. O fio. A fixação da caçamba que vai aqui no chassi. E depois a finalização pronta. Entregando para o cliente. Beleza, galera? Quem gostou já sabe. Dá aquele like. Ah, pera um pouco. Pera um pouco. Karma aí. Opa. Quem quiser entrar em contato com a gente. Deixa eu ver aqui. Aí. Pelo WhatsApp. É só entrar em contato. Para a gente fazer um agendamento aqui. Para trazer a modificação da sua bruta. Beleza, galera? Então é isso aí. Quem gostou já dá aquele like. Compartilhe. E se inscreve no canal. Porque quem não acompanha a gente. Perde as novidades. Valeu. Fui. Fica com Deus.